Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Tem gente acordada aí? Vamos falar mais forte? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Graças a Deus, né? Louvado seja Deus por esse acampamento Livrai-nos do mal Hoje pela manhã nós estamos Estávamos aqui rezando Quem já estava aqui desde cedo? Levante a mão Louvado seja Deus, que bom Bem-vindo também que você chegou agora tarde Para participar conosco Mas de manhã o Senhor já nos dava uma grande direção para o nosso dia Você se lembra qual era? O que é que Deus fez pela manhã? Logo cedinho Alguém se lembra? Hã? O Senhor fez uma limpeza espiritual Mandou varrer Não é isso? Até a gente dizia sábado, dia de faxina E a gente trazia a memória É aquela palavra Onde o Senhor nos diz que quando ele limpa a casa O demônio depois vem com sete espíritos piores ainda Para ocupar de volta Mas nós dissemos Nós renunciamos a isso Porque nós vamos sair daqui limpos, libertos E com a casa arrumada e protegida Se Deus quiser, amém? Amém Eu também acredito e confio nisso Mas para que a casa esteja totalmente liberta A gente tem que tirar as grandes sujeiras E as pequenas também E você tem que cuidar para casa Não se sujar de novo Você tem que manter a casa Do seu coração Sua alma Sua vida limpa Você tem que andar de cara limpa Entenda bem De casa limpa De coração limpo Porque senão a gente vai dando brechas E o demônio vai Sorrateiramente Opa, estou chegando de volta Não Pois hoje nessa tarde Nós vamos ainda refletir e meditar Sobre uma limpeza mais profunda ainda Deus quer mais Não é somente expulsar os demônios Rezar fervorosamente Aqui Pela libertação Mandar embora Nós temos que fazer isso Mas é também cuidar Para que essa casa varrida Limpa Não seja de novo infestada pelo mal Deus quer fazer isso com você Você aceita? Então o primeiro propósito É que você preste bem atenção nessa colocação Em tudo aquilo que eu vou falar hoje Para que você saia daqui Realmente Uma pessoa Liberta No poder de Deus Você pode pegar comigo A palavra de Deus Que está em João Capítulo 8 É o que vai nortear essa pregação É a direção principal dessa pregação João capítulo 8 Versículo 31 Seguinte E você vai ter que ser dinâmico aí com a palavra de Deus Se você não tem ainda a palavra de Deus Meu irmão Essa aqui é uma grande arma Que nos livra do mal Eu me lembro que quando eu era pequena Eu tinha muitos pesadelos Quando eu não dormia com o texto Debaixo do travesseiro Até hoje eu faço isso Quem dormia com o texto Debaixo do travesseiro Levanta a mão Eu Mas quando Eu passei por uma época Que eu tinha tantos pesadelos Eu não dormia só com o texto Eu dormia com a Bíblia Debaixo do travesseiro Você acredita? Porque a Bíblia é a palavra de Deus É o verbo É a presença de Deus É o verbo de Deus Então se você não tem a Bíblia Você já está desprotegido Você precisa ter a palavra João capítulo 8 Versículo 31 O meu título aqui Na minha tradução da CNBB Diz assim A verdade liberta E diz o seguinte Jesus então disse aos judeus Que acreditaram nele Se permaneceres em minha palavra Sereis verdadeiramente meus discípulos Conhecereis a verdade E a verdade vos tornará livres Eles responderam Nós somos descendentes de Abraão Nunca fomos escravos de ninguém Como podes dizer Vos tornareis livres? Jesus respondeu Em verdade, em verdade vos digo Todo aquele que comete o pecado É escravo do pecado O escravo não permanece para sempre na casa O filho nela permanece para sempre Se pois o filho vos libertar Sereis verdadeiramente livres Diz isso Lê para o seu irmão que está do seu lado Pegando a sua tradução aí Lê para ele bem alto Versículo 36 Todos juntos Se pois o filho vos libertar Sereis verdadeiramente livres Pode ser mais forte Vamos lá Se pois o filho vos libertar Sereis verdadeiramente livres E o Senhor quer que você seja verdadeiramente livre Mas qual é a escravidão que ele fala aqui? Qual é? A escravidão do pecado O pecado nos torna escravos Segura a gente Amarra a gente É essa escravidão Da qual o Senhor está falando Porque é o pecado Que escraviza o homem É ele Quando eu estava rezando de manhãzinha Aqui na capela Nossa capela aqui em Santa Rita O Senhor me deu uma palavra Diante dessa pregação E uma direção Para o nosso dia de hoje O Senhor me falava No livro de Jeremias capítulo 30 Pega aí rapidinho Livro de Jeremias capítulo 30 Vamos usar a palavra de Deus Jeremias capítulo 30 E diz lá no versículo 8 Jeremias 30 versículo 8 O Senhor me dava essa palavra Em oração nessa manhã E dizia por aí E o Senhor diz Para nós hoje É promessa para você Essa palavra é para você É para mim É para você que está acompanhando O acampamento livrai-nos do mal É para você que está vivendo Esse final de semana com a canção nova O Senhor diz Jeremias 30 versículo 8 Naquele dia diz o Senhor dos exércitos Quebrarei a canga que está em teu pescoço Arrebento também as correntes que te prendem Para que esses estrangeiros não mais te escravizem Veja só mais uma vez O Senhor está dizendo Que Ele quer nos livrar de uma escravidão Aquele que está escravo do pecado Não pode se tornar filho de Deus Ou seja, ganhar a vida eterna Ser livre para Deus É escravo do pecado Está acorrentado Jeremias vai nos dizer isso Mas Ele diz também Israel será sim servo do Senhor Deus E também Davi Rei Que lhes darei Tu porém não tenhas medo Jesus está dizendo para nós O Senhor nos diz Oráculo do Senhor Israel Não te apavores Porque eu estou para salvar Para te salvar Para te libertar Se você virar a página de Jeremias Essa promessa que Deus nos deu hoje Pela manhã Se você ler até o fim Você vai ver Que o Senhor está dizendo Que vai nos curar De uma ferida De um ferimento De uma fratura Não vou ler toda a palavra Mas depois você pode pegar lentamente E ler toda ela Mas Ele diz lá Também no capítulo 30 Continuando essa palavra A grande promessa de Deus Vou fazer-te um curativo E vou pôr remédio Em tuas feridas Diga comigo Obrigada Senhor Por essa palavra Por essa promessa Que o Senhor está nos dando No dia de hoje Eu assumo Senhor Eu preciso de libertação Eu desejo ser curado Cura as minhas feridas Senhor Tira as correntes do meu pescoço Eu desejo ser totalmente livre nessa tarde Me dá essa graça Que essa promessa se cumpra na minha vida Eu desejo Essa cura total Vai dizendo bem baixinho Eu desejo Eu desejo Eu desejo Porque o pecado gente É aquele que nos escraviza Faz mal pra gente Até a gente adoece Não diz lá a palavra de Romanos Capítulo 6 Versículo 23 O salário do pecado é a Fala mais alto O salário do pecado é a É a morte O salário do pecado Daquele que vive No pecado Todos nós É a morte É a enfermidade É a doença É a escravidão É claro O desejo de Deus É nos libertar Totalmente Por inteiro Você Por inteiro Lá em Provérbios Capítulo 4 Versículo 20 Diz assim Não precisa pegar essa palavra Filho meu Diz lá Atenta para minhas palavras Aos meus ensinamentos Inclina os seus ouvidos Inclina os seus ouvidos De Deus Acha saúde Para o seu corpo Arranca a corrente Do pescoço Cura a ferida Da alma Você acha Que você tem muitos pecados? Quem acha que tem muitos pecados? Que levanta a mão Louvado seja Deus O povo está consciente E muitas vezes Essas amarras Sabe esses pecados Que a gente tem? Eles causam Enfermidade na gente Deixam a gente doente Olha uma pessoa Por exemplo Que tem ódio Raiva Ela vai alimentando aquilo Ela pode cair numa depressão Ela pode ter ali Uma somatização No seu físico Uma doença física Mas ela já tem Uma doença espiritual Que é o ódio A falta de perdão Ela já tem Mas A doença espiritual Pode se transformar Também numa Enfermidade física Então portanto Como diz lá A palavra de João O filho quer vos libertar Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Curarei A cada um de vocês É a promessa de Deus Para nós Deus quer nos curar Por inteiro Pega comigo João capítulo 5 Versículo 14 É só você voltar lá Naquela passagem De João Quando Jesus Quando Jesus Encontra aquele enfermo Junto A porta das ovelhas Ali estava um homem Enfermo 38 anos Quem tem 38 anos aqui? Levanta a mão Sua idade Você já pensou Você passar 38 anos A beira ali De uma fonte De uma piscina Esperando uma cura É muito tempo É muito tempo Não é gente? Fala a verdade Ele estava esperando Há muito tempo Mas veja Jesus chegou Para ele E perguntou Ele estava ali Viu aquele homem E perguntou O que você quer? Imagina O homem estava ali Esperando Para a graça acontecer Porque havia ali Uma lenda De que quem se molhasse Naquela piscina Seria curado Uma história E ele esperava Alguém que pegasse ele E colocasse ele lá Na piscina Para ele ser curado Aí Jesus viu ali Sabe o que? Que ele estava esperando De braços cruzados A gente tem que correr Atrás da cura da gente A gente tem que fazer Os nossos esforços pessoais E aquele homem Estava ali Por isso que Jesus Perguntou para ele Você quer ficar curado? Você quer ficar curado Meu filho? E o enfermo Respondeu Olha o que ele respondeu Senhor Não tenho ninguém Que me leve A piscina Quando a água Se movimenta Quando estou chegando O outro entra Na minha frente Jesus Aí Jesus disse O que para ele? Meu filho Levanta Pega a tua maca E anda Jesus deu uma ordem Aí a frase Ela nos tem Esse imperativo De ordem Levanta Toma a tua maca E anda Meu filho Levanta E ele fez isso Ele precisava Desse empurrão De Jesus Se levantar Daquele estado Que ele estava Paralizado E paralítico Veja Logo lá embaixo Depois Mais tarde Jesus vai se encontrar Com ele de novo Porque O homem começou A andar pela cidade Ali com a maca E no dia de sábado Isso não era permitido Depois Depois ele se encontra Com Jesus Jesus de novo E Jesus Diz lá Versículo 14 Mais tarde Jesus Encontrou o homem No templo E lhe disse Olha Estás curado Não peques mais Para que não Aconteça Coisa pior O que é que Jesus Diz para ele Lê aí junto comigo Versículo 14 Olha Estás curado Leia forte Não peques mais Para que não Te aconteça Coisa pior Está escrito isso Na sua Bíblia? Pode ser com outras palavras Mas está escrito isso Leia para o seu irmão Que está do seu lado Com uma voz bem forte Vai Com a sua Bíblia na mão Você está ministrando Libertação agora Na vida dele Olha Estás curado Não peques mais Para que não Te aconteça Coisa pior O que é que Jesus Está dizendo aqui? Que se nós Pecamos Nós estamos Dando brecha Para que nos Aconteça Coisas Piores Piores Jesus podia dizer Meu filho Se cuida Toma cuidado Podia falar Qualquer outra coisa Mas Jesus Disse para ele Toma cuidado Para que não Te aconteça Coisa pior Toma cuidado Depois Deixe acampamento Livrai-nos do mal Toma cuidado Com a sua vida Para que não Te aconteça Coisa pior Diz de novo Para o seu irmão Bem forte Toma cuidado Para que não Te aconteça Coisa pior Isso Porque a pior Coisa que existe No mundo Gente A pior escravidão É o pecado No catecismo Da igreja católica Nós Encontramos lá No número 1488 1489 Diz assim Aos olhos da fé Nenhum mal É mais grave Do que o pecado E nada Tem consequências Piores Para os próprios Pecadores Para a igreja E para o mundo Inteiro O que é a coisa Pior neste mundo Qual é o pior Mal deste mundo Fala forte É o E foi fraco Qual é o pior Mal deste mundo É o Pecado Nós estamos sentindo Isso na pele Nós brasileiros É ou não é? Gente O nosso pecado O meu E o seu Trazem consequências Para mim Para a igreja E para o mundo Eu tenho certeza Absoluta Que o meu pecado Já fez mal Para muita gente Você Tem essa certeza Também? Seu pecado Já fez mal Para alguém? Já Claro que sim Você já pensou Se os líderes Mundiais Fossem homens De Deus? Hã? Nossa Ia ser diferente É ou não é? Ia A pior Consequência É o Pecado E hoje Nós vamos Limpar A casa Do nosso Coração Varrê Para que não Aconteça Coisa Pior Eu me lembrava Quando eu era Criança Quando a gente Tinha piolho Quem já teve piolho Aqui? Levanta a mão Quem é que nunca Teve piolho? Gente Eu tinha um cabelão Maior que esse aqui Bem maior Loirinho Parecia um sabuguinho De milho Sabe? Bonito Mas A gente vai Ia para a escola E pegava piolho Eu não sei se na sua época Tinha isso Quando eu era criança Tinha Mas minha mãe Pegava aquele produto Chamava Acho que é Fritz Né? A Bia conhece Fritz Né? Um negócio Fedido Colocava na cabeça Da gente Que lá ficava vermelho Imagina eu Ficava vermelho Que queimava Né? E só via os bichinhos Assim Pi 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 Morrendo Né? Daqui a pouco Parava Aí depois A gente lavava O cabelo E ainda Ela ia olhar Fio por fio Para tirar Os ovinhos Né? Porque se não Tirasse os ovinhos Da cabeça O que que acontecia? voltava tudo de novo, infestava tudo de novo, não adianta, e aquele negócio ardia gente, era terrível, hoje graças a Deus, já inventaram outros produtos, nem mais se usa isso e nem deve se usar, mas na época era a solução, mas é preciso tirar as larvinhas da sua alma, que estão alojadas para que não te aconteça coisa pior, diz para o seu irmão, tira as pequenas larvinhas, fala para ele, da sua alma, para que não te aconteça coisa pior, é isso mesmo, porque foi o que Jesus disse, aquele homem, não peques mais para que não te aconteça coisa pior, então nós temos que tratar o nosso ser por inteiro, por inteiro, e aqui eu quero trazer para você, algumas enfermidades espirituais, que são mais sérias, do que até mesmo as enfermidades físicas, porque elas nos levam para coisas muito piores, você pode até adoecer o corpo, mas perder a sua alma, meu filho, você não pode fazer isso, você pode até ser coxo, paralítico, cego, manco, você pode ser doente, mas doente da alma, você não pode ser, você precisa de cura, de cura física sim, muito mais de cura espiritual, diz comigo, eu preciso de cura espiritual, muito mais do que a cura física, eu preciso de cura espiritual, e eu quero trazer para você algumas doenças espirituais, que escravizam, que são aquelas correntes, que são as larvinhas, que são as larvinhas dos piolhos, que se ó no estalo, elas voltam, tudo de novo, nós queremos rezar para que essa libertação seja total, e a nossa igreja nos fala das doenças espirituais, que estão ligadas aos pecados capitais, que são eles, anota aí, a gula, hum, Rogério, você vai tocar nisso, vou, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba, são doenças espirituais, que vão se impregnando dentro da gente, que vão tomando conta da gente, e que trazem consequências físicas também, vamos fazer um exame médico aqui agora, vamos? Às vezes a gente vai no médico, aliás, vai fazer um exame de sangue, tiram lá seis, esses sete ampolas, dez, quem já tirou mais de dez aqui ampolas de sangue, já? Meu Deus do céu! Mas ali, se consegue chegar um diagnóstico, e nós vamos diagnosticar a nossa doença agora, combinado? Pega o seu caderninho, então anota aí, a primeira doença espiritual, e nós vamos entrar nesse laboratório de Deus, que nós temos que detectar na nossa vida, é a gula, a gula nos leva a pecados ainda maiores, alguém pode morrer pela gula, você acha? Tem muita gente morrendo por causa da gula, se perdeu por aí, pode se matar por causa da gula? Pode, pode sim, ela nasce dentro da gente, a gula é o fingimento do ventre, bate aqui ó, Eita, ventre fingido, bate, vai, bate aqui, você é fingido, né? Fala com ele, Você me engana, faz com que eu tenha vontades, você me escraviza, escravido ou não escraviza? Ah, escraviza, é o fingimento do ventre, Só que a gula, gente, ela traz algumas filhas, veja só esse sintoma se você não traz, veja as filhas da gula, as consequências, Os maus pensamentos, você que é atordoado por maus pensamentos, Será que a culpa não está no fato de você não ter um autocontrole da sua boca, do seu ventre? Os sonhos, os pesadelos, também uma filha da gula é a dureza do coração, é filha dela, E às vezes você está amarrado nisso, é uma doença espiritual terrível, Ela nos rouba o direito de liberdade, a gula nos escraviza, Muitas pessoas começam pela boca e são escravizadas no vício da bebida, das drogas e de tantas outras coisas, Porque não tem um autocontrole daquilo que você come, É verdade ou não é que a gente come demais? Admite, eu como demais, sim ou não? Sim, por exemplo, eu tenho um probleminha de saúde, tem alguns alimentos que eu não posso comer, Mas eu sou teimosa, eu sou doente, espiritualmente, eu tenho que me libertar disso, Eu não posso comer, mas quando eu vejo, eu já comi, é uma escravidão, gente, é uma escravidão, Você sabe que vai fazer mal, e ela traz tantas outras consequências, olha só, A mornidão, sabe o que é isso? A pessoa morna, não consegue rezar direito, não consegue se concentrar, tem uma preguiça espiritual muito grande, Não consegue se concentrar na palavra de Deus, mal consegue prestar atenção nessa palestra, Está lá, um treque, porque o ventre escravizou, traz uma mornidão, A gula é uma doença espiritual, Deus quer arrancar de você, Esse pecado nos escraviza, Mas qual é o remédio para ela, Rogério? Qual é o remédio para a gula? É o autocontrole, É a ação do Espírito Santo sobre nós, Espera ali, eu não posso, chega, Eu não preciso, Eu posso me controlar, Quanta gente sofre, E quanta gente está doente, porque não tem esse autocontrole, E aí vem as outras consequências, Pensa, não só as consequências físicas de doenças, Mas as espirituais, como eu disse, A pessoa se torna lenta na oração, Ela não consegue trabalhar direito, Ela é relaxada, Entende? É uma doença espiritual, A palavra de Deus vai nos dizer, Quer comais, quer bebais, Fazer tudo para a glória de Deus, Vamos repetir? Quer comais, Quer bebais, Fazer tudo para a glória de Deus, Levanta a mão direita comigo e diz assim, Senhor Jesus, Liberta-me da doença espiritual, Da gula, Vem libertar Jesus, Todo o meu ser, Pela ação do Teu Espírito Santo, Eu não quero ser escrava do meu ventre, Muito menos dos meus desejos, A partir de hoje Jesus, Eu estou diagnosticada, Eu preciso de tratamento, Eu preciso me livrar do mal da gula, Vamos dizer forte, Eu preciso me livrar do mal da gula, Livrai-me desse mal Jesus, Bem forte, Livrai-me desse mal Jesus, Amém, E assim nós vamos rezando, Por cada doença, Tem uma outra doença, Que pega muita gente, E essa doença traz tantas consequências, É a avareza, Aquela pessoa que é ávara pelo dinheiro, Pelos bens materiais, Essa criatura de Deus é escrava disso, Ela tem um apego a isso, E hoje em dia a gente vê tanta gente assim, Apegada às coisas materiais, Fica até doente, Nem dorme de noite, Porque está preocupado com o dinheiro que está no banco, O carro que está na garagem, Que é super moderno, Ou então a outra casa na outra cidade, Ela quer mais, 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 Escrava do desejo, É um desejo insaciável, E a avareza, É uma doença gente, Se você tem essa doença, Você precisa se libertar dela, Você não pode ser uma pessoa avarenta, Seja avarenta para as coisas de Deus, Mas Deus, Buscar o Senhor, Buscar as coisas do alto, Mas não pelos bens da terra, E ela tem algumas filhas, Olha só a filha da avareza, A cobiça, A pessoa cobiça tudo o que vê, E aí entra, Maldade, Inveja, Morte, Divórcio, Inimizade, Crueldade, Aquela pessoa que está escrava, Doente, Da cobiça, Que sempre quer ter mais, 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 E a palavra de Deus diz, Ninguém pode servir a dois senhores, A outra filha da avareza, É o egoísmo, Eu quero tudo para mim, Eu em primeiro lugar, Para mim, Vem a mim, Senhor, O teu reino, Ah, Esquece da outra parte, Seja feita a vossa vontade, Eu desejo, Eu quero, A cobiça, O egoísmo, São filhas da avareza, É uma doença, Você precisa arrancar a avareza da sua vida, Mesmo que ela seja pequenininha, Porque ela começa pequenininha, Tem um santo da igreja, Se não me engano, São Doroteu, Um dia ele mandou um discípulo dele, Ele fez um teste com ele, Olha, Vai lá no jardim, Arranca aquela plantinha pequenininha, Que está lá para mim, Ele foi lá, Né, Fácil, Arrancou a plantinha, Trouxe lá para ele, Ele perguntou, Foi fácil arrancar a plantinha? Foi, Foi fácil, Agora você volta lá, Pega aquela outra lá, Maiorzinha lá, Traz para mim, Aí ele foi, Obedien, Pegou a plantinha maior, Com um pouco mais de esforço, Demorou um pouco mais para ele arrancar, Mas arrancou, Trouxe lá, Aí ele mandou, Arrancar uma maior ainda, Se fosse hoje, Ia até caçar ele por aí, Está arrancando o árbitro, Mas ele queria, Testar aquele discípulo, E ele foi com muito custo, Ele custou para arrancar aquela, Arvorinha maior, Mas arrancou, Aí depois ele mandou, Arrancar uma árvore grande, Como aquelas lá de trás, Aqui do fundo, Do centro de evangelização, Você acha que ele conseguiu? Com a mão dele, Se ele tivesse uma máquina, Tudo bem, Mas com as mãos, Arrancar uma árvore, Como aquela lá do fundo, Difícil, hein? Pois se você tem a plantinha, Da avareza dentro de você, É a hora de você arrancar, É agora, Porque senão ela vai crescer, 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 E você vai virar um doente, Por dinheiro, Um doente, Por bens materiais, Você não pode ser uma pessoa, Ávara, Egoísta, Cheia de cobiça, Lembra no início da oração, Nós estamos varrendo, Os cantos da casa, Gente, O que adianta, Eu expulsar os demônios aqui, Se lá dentro, Tem um monte de plantinha, De óvulos, De lavas, Que vão explodir, Assim que você sair daqui, Você precisa fazer, A sua libertação, E uma libertação, Por inteiro, Mesmo que a sua avareza, Hoje, Seja bem pequena, Ou ela já esteja, Um pouco crescida, Diga comigo, Levante a sua mão, Livra-me da avareza, Senhor, Eu não quero ser, Uma pessoa amarrada, Na cobiça, Eu não quero ser, Uma pessoa egoísta, Livra-me de egoísmo, Senhor, O egoísmo, Me leva ao pecado, A maldade, A inveja, O egoísmo, Me leva longe do Senhor, Liberta-me, Senhor, De toda a raiz, Da avareza, De toda a cobiça, Dentro de mim, De todo o apego, Aos bens materiais, Liberta-me, Senhor Jesus, Eu quero ser curado, Por inteiro hoje, De toda a doença, Física e espiritual, Amém, Fala para o seu irmão assim, Que está do seu lado, Meu irmão, Toma cuidado com a avareza, Toma cuidado, Toma cuidado com a avareza, Mas nós temos mais, Não é? Gente, A luxúria, Que é o prazer carnal, A sensualidade, Se levar pelos desejos, Da carne, Muita gente, Traz, Infelizmente, Essa doença espiritual, Começa pequenininho, Viu? A luxúria, Começa com olhar, Com uma malícia, Começa com uma coisa assim, Que você acha bem inocente, Mas ela cresce, A larvinha cresce do pecado, Talvez você fale, Não Rogério, Eu não cometo adultério, Eu não fico me prostituindo, Eu não faço isso, Não faço aquilo, Louvado seja Deus, Graças a Deus, Mas e aquelas olhadinhas, Que você dá, Nas redes sociais, Hoje qualquer site, De notícia, Você abre assim, Já tem logo do ladinho, Ali uma mulher, Bem sensual, Ou um homem, Porque hoje, Não só as mulheres, Mas também os homens, E a gente, Dá uma olhadinha, Agora interessante, Gente, Uma filha, Da luxúria, Sabe qual é? A ociosidade, Cuidado você, Que é muito paradão, Muito paradona, Cuidado você, Que está sem, Ocupação, Cuidado, Porque você, É um alvo dela, Dom Bosco, Dizia assim, Cabeça vazia, Oficina do diabo, Diz para o seu irmão, Que está do seu lado, Cabeça vazia, Oficina do diabo, Toma cuidado, Meu irmão, Arruma alguma coisa, Para fazer, Porque senão, Você pode se escravizar, Pela luxúria, Que começa pequenininha, A ociosidade, Não é verdade, Gente, A gente para, A gente logo, Pode cair no mau pensamento, Limpa a sua casa, Da luxúria, Se você tem aí, Livros, Revistas, Até no celular, No outro dia, Uma esposa, Me disse assim, Rogéria, É tão triste, Porque na minha família, No grupo da minha família, Os homens, Ficam trocando, Imagens pornográficas, E eles acham normal isso, Gente, Isso é luxúria, É mal, Faz mal, Escraviza, Outra filha da luxúria, É a mentira, Sabe por quê? Todo aquele que peca, Seja por um adultério, Uma prostituição, Seja por qualquer coisa, Mente, Está lá a esposa, Não vou falar que é o esposo, Porque a gente sempre acusa os esposos, Olhando o celular, Ah, bem, Que você está vendo aí nada, É só uma foto de nada, Estava vendo uma foto pornográfica, Ela mentiu? Mentiu, É uma filha, Limpa a sua vida da mentira, Lá a palavra de Deus foi bem clara para nós hoje, O Senhor nos diz, Se pôs o Filho vos libertar, Sereis verdadeiramente livres, Conhecereis a verdade, A verdade vos libertará, Você precisa ser livre da mentira, Você precisa ser livre da luxúria, Levanta a mão de novo, Senhor, Liberta-me, Lava-me Senhor, De todos os maus pensamentos, De todas as filhas da luxúria, Eu não quero cair, Jesus, Eu não quero pecar, Eu não quero cair nos pecados da carne, Na sensualidade, Lava-me Senhor, Varre a casa do meu coração, De todo o mal da luxúria, Amém, Uma outra doença espiritual é a ira, E a gente pensa, Mas eu não fico irado com ninguém, Ah, não fica? Olha só as filhas da ira, A irritabilidade, Quem é que não fica irritado aqui? Começa aí, A doença da pressa, Sabe quando a gente está com raiva de alguém? Você já viveu isso, Eu também já, Quando a gente briga com o marido, O marido, Ou briga com o filho, Ou com alguém, A gente fica com a doença da pressa, A gente bate porta, A gente faz todas as coisas rapidinho, Sabe? Pega o automóvel, Sai, Passa no sinal vermelho, Doença da pressa, Filha da ira, Está com raiva, Está irritado, Está irritada, Limpa a sua casa, Da ira, Você não pode ficar acorrentado, Irado o dia inteiro, A irritabilidade, É filha da ira, O ressentimento, Começa aí, Gente, A raiz dele, O ressentimento, É um mal que faz mal para a gente, Você fica feliz quando você está ressentido? Não, Ninguém fica, Você dorme bem quando você está ressentido? Não, Você come bem quando está ressentido? Às vezes come, Sabe por quê? Porque daí que a gente come, Tem gente que não come, E tem gente que come demais, Que está ressentido, Está vendo só como um vai puxando o outro? Limpa a sua casa, Da ira, Do ressentimento, Da irritação, Da doença, Da pressa, Da atrapalhação, Da afobação, Filha da ira, Ah, então, Ah, então eu tenho isso mesmo, Tem, Você tem, E eu também, Vá dizendo ao Senhor, Senhor Jesus, Que toda a raiz de ressentimento, Sejam libertados do meu coração, Tem alguém pelo qual você está ressentido hoje, Coloque agora sobre a cruz de Jesus, Entregue essa pessoa para Deus, Você precisa perdoar, Não deixa a ira crescer dentro de você, A ira é um mal que se alastra no mundo hoje, Muita gente com espírito de vingança, Muita gente querendo fazer o mal o outro, Livra o seu coração do ressentimento, Ele só faz mal para você, Diga comigo, Livra-me deste mal, Livra-me do mal, Da ira, Do ressentimento, Da irritação, Da falta de perdão, Livra-me deste mal, Amém, Diz para o seu irmão, Não fica mais irado, Viu? Isso, Uma outra doença espiritual, Que faz muito mal para a gente, E que todo mundo já viveu, É inveja, Quem aqui já não teve inveja? Todo mundo já teve, E a inveja gente, É a cobiça por aquilo que eu não tenho, A inveja é ver o outro se dando bem, E eu ficar incomodado com isso, Sabe? Faz mal, A inveja faz com que a gente tenha tristeza, Quando o outro está bem, Olha que triste isso, O outro ganhou um carro novo, O outro ganhou uma casa nova, Eu fico triste por causa disso, Isso é inveja, Você precisa tirar a inveja da sua vida, Você não pode viver escravo da inveja, Se você fica triste pela felicidade do outro, Até porque você está tendo inveja, É uma doença, Livre-se dessa doença, Os invejosos não suportam ver os dons dos outros, E aliás, Uma filha da inveja, Sabe qual é? A crítica, Se alguém chega para você, E critica muito aquele irmão, Desconfie, Ele pode estar com a doença da inveja, É um sintoma, Sabe quando a gente abaixa, O irmão critica, Mas aquele irmão é assim, Assim assado, Olha, mas sabe, Ele não é assim, Eu sei que você está tentando rebaixar, Você está invejando, É um mal que hoje está no mundo, A gente olha o Facebook do outro, A rede social do outro, Para ver o que ele está fazendo, Sabe por quê? Porque uma das filhas da inveja, Também é a curiosidade, Curioso, Você quer saber da vida do outro, É uma doença, O Senhor precisa arrancar, Essa raiz de dentro de você, Uma outra filha da inveja, É ingratidão, Porque você não agradece a Deus, Por aquilo que Deus te deu, A gente é assim, Eu não me contento, Com aquilo que Deus me deu hoje, Por isso eu critico os outros, Por isso que eu fico curioseando, A vida dos outros, Por isso que eu invejo, A vida dos outros, Eu não sou grata a Deus, Por aquilo que Ele me deu, Por isso eu invejo, É uma doença, E essa doença, Está no mundo de hoje, Tem gente se matando, Por causa da inveja, Tem gente acabando com o outro, Por causa da inveja, Tem gente ali, Nas redes sociais, Com críticas, Baixíssimas, É inveja, Isso faz mal, Para a nossa alma, Liberte-se, Da inveja, É uma doença espiritual, Levanta seu braço, E diz, Nunca mais Senhor, Eu quero viver a inveja, E muito menos, Nas suas filhas, Eu não quero ser escravo dela, Limpa a casa, Do meu coração Senhor, Eu quero ser livre, Por inteira, E se eu estiver, Sentindo inveja, De alguém, Que o Senhor me mostre, E que o Senhor me liberte, Livrai-me do mal, Da inveja Senhor Jesus, Bem alto, Livrai-me do mal, Da inveja Senhor, Isso, E nós temos que nos livrar mesmo, Faz mal gente, Para nós, Uma outra doença, E essa aí, É triste, É a preguiça, Meu Deus do céu, Quem aqui nunca, Foi preguiçoso, É, Pega todo mundo, É o mal que está no nosso mundo, Às vezes a pessoa vai trabalhar, E ela, Enforca o dia, Ela enrola o trabalho dela, Preguiçoso, O mal do preguiçoso, Ele é, Olha só, Vê se você tem algum sintoma desses, Desleixado, A pessoa desleixada, Com ela, Com a casa, Com o trabalho, A pessoa ociosa, Parada, Paradão, Paradona, Essa aqui, Você vai rir, A pessoa atrasada, É, Sabe aquele sujeito, Aquela sujeita, Que sempre está atrasado, Se reveja, Meu filho, Se reveja, Porque pode ser, Claro, Tem pessoas que tem algumas dificuldades, Mas tem gente, Né, Que está ali, Com o mal da preguiça, Da paralisia, Da má vontade, Da moleza, Isso é uma escravidão, Você não pode viver assim, Um outro mal da preguiça, É a própria tristeza, É o tédio, Liberte-se da preguiça, Não deixe, Que ela tome conta de você, O remédio para ela, É o fogo do Espírito Santo, É o batismo no Espírito Santo, É o fervor do Espírito Santo, Levanta seu braço e diga comigo, Vem Espírito Santo, Liberte-me da preguiça, Da preguiça espiritual, Liberta-me Senhor, Da moleza, Da tibieza, Da sonolência, Da distração, Eu quero ser uma pessoa renovada, No poder do Espírito, Liberta-me, Livra-me da preguiça Senhor, Foi fraco, Está preguiçoso, Fala mais forte, Livra-me da preguiça Senhor, Aí agora foi melhor, Está libertando da preguiça, Aos poucos, Se você percebe, Que você está preguiçoso, Nas coisas de Deus, É porque dentro de você, A preguiça está tomando conta, Pode ter sido, Dentro daquela passagem, Que a gente pegou no início, Do paralítico, Que estava ali, Né? Trinta e oito anos, Ele também tinha doença da preguiça, Estava acomodado, Porque o preguiçoso é acomodado, Esperando alguém, Põe a culpa nos outros, O preguiçoso põe a culpa nos outros, E o preguiçoso, Gente, Porque ele não faz, Ele critica também, Então ele acha que tudo é difícil, Tudo é difícil, Tudo é longe, Tudo é cansativo, A missa é longa, A pregação está demorando demais, Acorda, Acorda, Não deixe ela tomar conta de você, É uma doença espiritual, Varre a casa do seu coração, Deixa Deus te libertar, Ainda tem mais uma, Que é uma doença espiritual gravíssima, Que é a sobeba, Sobeba, Ela reina sobre o nosso mundo, Um quer ser melhor que o outro, Arrogante, Eu sou o melhor, Eu faço o melhor, Eu prego o melhor, Eu canto o melhor, Engraçado, né? Que hoje em dia, Todo mundo que virou artista, Você já percebeu isso? Olha só na internet, Todo mundo, Está fazendo o seu videozinho, Tem coisas muito boas, Mas tem coisas, gente, Pelo amor de Deus, né? As pessoas querem se aparecer demais, E as vezes, Elas colocam, Até a sua vida, Muito expostas, Isso não é bom, Cuidado com isso, A sobeba, gente, É uma doença, Que está ligada dentro de nós, E que nós queremos, Até ser maiores do que Deus, Não queremos nem necessitar dele, Ah, eu não preciso, Eu sou inteligente, Eu já estudei muito, Eu sou conhecedor da palavra de Deus, Um sintoma da sobeba, É que a pessoa que, Acusa muito os defeitos dos outros, Sabe aquela pessoa que a gente chega para ela, E ela diz, Fulano é assim, assim, assado, Olha, não sei o que, não sei o que, A pessoa, Traz as vezes um sintoma, Quando a pessoa acusa demais os defeitos, Porque ela está se achando, Ou então, né, Como nós estamos vendo, Hoje por aí, Muita pompa, O estrelismo que está pairando no ar, Todo mundo quer ser uma estrela, Das redes sociais, Livra-se disso, Você não pode ser escravo disso, Quantas curtidas que eu tive nesse dia, Deixa eu ver lá, Olha que perigo, Tem a gente, Eu já vi, Que faz um videozinho lá, Eu quero ver quem é que é meu amigo mesmo, Que vai curtir aqui a minha página, Você já viu isso? Gente, Por favor, Liberte-se disso, Você está sendo escravo da sua imagem, É a raiz da sobeba, A pessoa se acha demais, E por isso ela critica demais, A filha da sobeba, como eu dizia, É a crítica, A pessoa crítica demais, É porque ela se acha superior a todo mundo, Todo mundo, Uma outra filha da sobeba, É o desrespeito, A pessoa é tão autossuficiente, Que ela não respeita ninguém, E ela tenta abaixar a pessoa, Uma outra filha da sobeba, É o desejo de dominar os outros, Eu é que mando aqui, Eu sou eu, Eu é que mando, Você não pode se deixar levar, Por nenhuma doença espiritual, Principalmente por essa, Se preocupar demais, Com aquilo que os outros pensam, Se importar demais, Com aquilo que os outros vão comentar de você, Filho, O remédio para a sobeba se chama, Humildade, E humildade, A gente tem, E recebe com a humilhação, Se humilha, Sou pequeno, Sou pecador, Reconheça as suas fraquezas, Não deixa, Essa vanglória, Subir tanto pela sua cabeça, Diz junto comigo, Livrai-me da sobeba Senhor, Liberta-me dessa doença espiritual, Liberta-me do orgulho, Liberta-me da inveja, Liberta-me da cobiça, Liberta-me da preguiça, Liberta-me Senhor, De todo o mal que vem reinar sobre mim, Toda doença espiritual, E todas as filhas que ela tem, Todos os sintomas que ela apresenta, Liberta-me Senhor Jesus, Quero convidar você a ficar em pé, Nós vamos rezar agora, Nós fizemos um diagnóstico, Tiramos aí, Sete ampolas, Das sete doenças espirituais, Não sei qual delas na sua vida deu positivo, Não me interessa, Mas algumas devem ter dado, Como nas minhas também, Eu reconheço, Quando a gente vai no médico, E o médico diz, Olha, Esse exame deu isso, Deu aquilo, Deu aquilo, O remédio é esse, Esse e esse, E aí você vai cuidar? Responde? Sim. Isso. Porque como eu disse naquela passagem, Você precisa se cuidar, Porque se não, Vai te acontecer coisa, Nós não estamos lavando, E varrendo a casa hoje? Nós estamos expulsando os demônios? Estamos matando as larvas? Não é? A sua casa vai sair daqui limpa, E olha que o acampamento só está no primeiro dia, Se você sai com essa casa limpa, Você precisa agora dos remédios, E o grande remédio, É a graça do Espírito Santo, O batismo, Levanta seu braço e vá pedindo ao Senhor, Essa regeneração espiritual na sua vida, Peça ao Senhor que lave você agora, Vá nomeando ao Senhor o diagnóstico que você fez hoje, Qual foi ele? Eu percebi Senhor, Que eu sou filha, Que eu estou meio escravizada, Por isso, Por aquilo, Vá nomeando, Pela preguiça, Pela inveja, Pela luxúria, Pela maldicência, Pela maldade, Pelos maus pensamentos, Eu estou escravo, Jesus, Da crítica, Eu estou escravo, Jesus, Da cobiça, Vá dizendo e nomeando e pedindo a Jesus agora, Que Ele venha libertar, Você por inteiro, Vem Senhor Jesus, Vem renovar-nos Senhor, Santificar-nos Senhor, Vem libertar-nos Senhor, Queremos ser verdadeiramente livres, Filhos de Deus, Nós estamos conhecendo a verdade hoje, E que a verdade, Diante da palavra de Deus, Nos liberte por inteiro, Liberta-me Senhor Jesus, Livra-me de todo o mal, Livra-me de todo o mal, De todas as doenças espirituais, De todas as doenças, Lava e varre a minha casa, Lava e varre a minha casa, Todos os cantos escuros, Todos os cantos escuros, Eu quero sair daqui totalmente renovado, E vá soltando a sua voz, Orando no Espírito agora, Ega um grande clamor a Deus, De libertação, O Senhor deu o diagnóstico, Deixe o Espírito Santo agora, O médico, Lavar, Colocar aí um guento na ferida, Curar você inteiramente, Vem Espírito Santo, Vem lavar-nos, Vem libertar-nos, Vem santificar-nos, De toda doença espiritual, Chiriria-la-ma-ri-a-la-ma-ri-a-la-balari-a-balari-a-balari-a-balari-a-balari-a-balari-a-là-r-i-e-e-e-e. Canção Nova Play.com. Assine já!